Música Fala galera, a gente tá aqui no Jundi Comics Onde vai rolar um concurso de cosplays E a gente vai entrevistar alguns personagens agora Estamos aqui agora com o Charada E Charada, você podia falar um pouco do seu personagem pra gente? Claro, eu sou o Charada Um dos maiores inimigos do Batman Meu objetivo realmente é confundir o Batman E mostrar como eu sou melhor do que ele Não importa muito com vítimas Ou com dinheiro O que eu realmente mesmo é superar o Batman Charada, você viu que o Batman tá aqui? Eu vi Você não tem medo de vir no meu lar? Claro que não Eu não tenho medo do Batman Hoje vou mostrar como eu sou superior a ele Eu sou uma Cardcaptor Eu sou uma Guerreira da Lua A minha dúvida é com a Sakura Porque desculpa, eu nunca assisti você Então eu não te conheço exatamente A Sakura, eu queria que você falasse sobre o seu vício no barato Eu sei que você tem um vício, um problema com isso Você joga apostando dinheiro, como é que é? Não, eu tenho que capturar essas cartas Que eu abri um livro estranho E elas fugiram de mim Charada, eu queria que você fizesse uma charada pra mim E se eu acertar a sua charada Eu vou falar pro Batman vir aqui E você vai deixar ele te bater Se eu não acertar a sua charada Eu vou editar o vídeo depois e cortar E fingir que eu não te fiz essa pergunta Então faça uma charada pra mim, charada Essa Pra você, eu irei fazer uma fácil Uma fácil? Porque você acha que eu sou burro? Não Mas pra sua aparência, vamos fazer Tá bom, eu vou aceitar Qual a panela mais triste do mundo? Panela mais triste do mundo? A panela depressão? Ah, essa é do Twitter Cara de que eu não conheço Twitter Charada Essas pessoas copiam a minha piada e copiam por aí Tinha uma pessoa aqui falando mal de você Eu não vou falar quem é Quem é que falou mal de mim? Teve, quem falou que não tinha medo de você Ah, duvido É, então É, sabe o que? Na verdade, ele faz um monte de piada infame E fica contando charada pra todo mundo E no fim das contas, ó Ele fica longe de mim Ele foge o tempo todo Falou que ia te bater, charada Ah, o charada me bater? Fica Batman, é o seu nome O charada me bater Aliás, é você? Não, claro que não É você que tá com essa brincadeirinha aí de malgosto? Claro que não Eu li no blog da Fabiola Hyper Que você e o Robin teriam um relacionamento Fabiola Hyper? Fabiola Hyper Falando em charada, deixa eu... Eu acho que ela devia falar mais sobre o Brick Brother E parado de olhar pra minha baixa caverna Falando em charada O charada tinha falado que ia fazer uma... A piada mais segura do mundo com você Por que que você... Por que que você amarrou sua moto concorrente? Porque eu amarrei a minha moto concorrente Não é corrente de Andrômeda Corrente normal de ferro Dei a resposta de charada, sei que você conhece essa Claro que eu não vou responder a minha... Eu pensei que você era o charada As pessoas tem que respondê-los Não eu Por que você... Batman, por que você tem que ser na minha piada? Oi Por que você não quer que Robin... Tudo bem A minha personagem é a Harley Quinn Como eu prefiro chamar Que ela é a namorada do Coringa Do... No universo Batman Muita gente já falou que eu tenho um olhar maligno, sabe? Um olhar com um sorriso maligno também Aí tipo... Não, não naturalmente Eu consigo fazer um... Ah, tá Faça o seu olhar maligno Aí... Tipo... É uma linha tenda entre o maligno e o fofo A gente tá aqui agora com o Donkey Kong Eu queria que você falasse um pouco pra gente Sobre seu personagem Sobre seu cosplay Bom, então Eu tô de Donkey Kong hoje Porque ontem eu vim de Cicamore Só que... Cicamore Que ao que tudo indica É um personagem que ele inventou Que ontem ele tava aqui Ninguém entendeu o que ele tava vestido A gente pensa que era o Zé bonitinho Aí eu queria antes que você falasse O que é Cicamore? Que você inventou esse personagem Que eu sei que é um tiro sua Não, eu não inventei Quem é fã de Pokémon Nessa nova temporada? Que nova temporada? A temporada XY Pokémon XY? Pokémon não tem esse negócio Não é Dragon Ball Que é Z, GT, ZK É Pokémon e Pokémon Ah, não é Tem Pokémon XY agora Por causa... Dizem que é por causa De código genético Tal Aí é por causa de... Mas aí eu fiz o professor Daquela região Que é o Scamore Professor Scamore Só que meu cabelo tava pequeno Meu cabelo tava pequeno Meu cabelo tinha que ser grande Assim, igual dele Assim Aí dá pra fazer o Scamore Legal, entendeu? Então o seu Scamore é do Metalcore também? Não, ele é um pouquinho mais hétero Agora eu queria que você falasse dessa Que pelo que eu vi A fantasia mais perfeita Tá igualzinho a Donkey Kong O óculos igual o óculos de Donkey Kong Você pode perceber que os pelos pubianos de Donkey Kong eu tenho Pelos pubianos saciados Pubianos na cara Isso que eu percebi agora, o Nexo Pelos pubianos são aqui Eu também tenho como Donkey Kong Tem mesmo? Tem Tem, eu não sei Tem, tem Bastante, bastante Bastante Já é considerável pra ser um macaco Eu acho que é o mais perfeito daqui É o mais perfeito Você não acha que eu vou ganhar o Conflux cosplay? Eu acho que você já ganhou Por mim eu nem fazia Se eu já não fazia qualquer coisa Charada? Que charada? Charada? Eu via charada, cara Quando você tem o Donkey Kong Quem é Batman? Agora eu só queria pra encerrar aqui com ele Que ele interpretasse um pouquinho o personagem Pra mim foi um pé da boca dele, Lucas Qual personagem você quer que eu interprete? O que você inventou? O que existe O que não é O que existe O que existe O Donkey Kong Você quer que eu invento o Donkey Kong? Por favor Muito obrigado 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 Eu queria saber como é que foi Ficar em primeiro lugar nesse concurso Nossa, foi fantástico Eu não esperava que eu ia ganhar Porque a competição Tava muito acirrada Tinha muitos cosplays bons E o que é a piata mortal Tupátimo Que é ótimo Quem é você? Inuyasha Sim, o que é você? O que você faz? Eu castro yokais Castro yokais? Yokais Monstros Eu sou meio yokais Meio yokai? Meio yokai Você castra os seus meios Meio parentes É, meio parentes Mas só que meu pai é um grande yokai cachorro Cachorro? Sim Só que infelizmente ele morreu Não pude conhecer ele Você é meio cachorro? Sim Látimo E tudo mais De cheiro forte Esse negócio de cachorro Nem meio Nem meio isso Só a maldita da Kagome Que resolveu colocar esse colar E toda vez que ela fala Senta Eu caio É uma beleza Senta Ou é só ela? É só ela, cara Eu achei que era uma pessoa A era venenosa Na verdade Ela acabou ficando imune A todos os tipos de toxinas E venenos E fungos E bactérias Uma vez que ela tentou ser Que tentaram envenená-la Então agora Ela tem o controle Sobre essas toxinas E sobre as plantas E aí ela acaba envenenando As outras pessoas E fazendo essas maldades Como o vilã do Batman Eu vi que ele falou Sobre seu cheiro O que tem a ver Seu cheiro? É exatamente isso Porque um dos poderes Da era venenosa É controlar os feromônios Então ela pode fazer isso Tanto pra causar o mal Para as pessoas Para matar as pessoas E também para seduzir as pessoas Aquele cara muito grande Ele é seu namorado É Então eu não vou pedir Para sentir seu cheiro Aliás Eu vi que ele é bem grande Ele está de cosplay de Bane De Hulk Alguma coisa? Não Vai ser o próximo O próximo vai ser Ele vai ser de Hellboy Se ele está de medo de Hellboy Perfeito Eu queria saber Como é que foi o evento Se foi Assim Correu tudo certo Sim Correu tudo certo É Bem legal A gente vê que Cada ano cresce O número de participantes Hoje foi uma correria Muita gente O lugar ficou pequeno Aqui assim Para o que eu tinha planejado Certo E como que Estamos na oitava edição já Como é que as pessoas Ficam para ficar Fazem para ficar sabendo Das próximas edições Tem uma página do Facebook Chamada Jund Comics Com CS no final E Eu acho que ele é O melhor caminho Para ficar sabendo Quando tem os eventos Fica ligado Certo E só agradecer o Ed Aqui pelo evento todo Por ter aceitado Que o Outrapega Viesse fazer a cobertura Já que a gente Não tem sido muito aceito Em muitos lugares Muito obrigado Muito obrigado Ed É isso aí